Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a série Limites 2020. Nosso canal chegou a vez do Banco Original. Cartões Limites do Banco Original. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, continuando a nossa série de Limites, dessa vez é a vez do Banco Original. Vamos falar dos limites dos cartões internacional, do Gold, do Platinum, do Mastercard Black. A série de Limites vai trazer para vocês informações importantíssimas, hein? Para vocês conseguirem limites aí com o Banco Original, aumentar os seus limites com os agentes do Banco Original também. Um pouquinho do Banco Original, vocês sabem que é um banco totalmente digital, é um dos primeiros bancos digitais do Brasil. No aplicativo você abre a conta 100% digital e totalmente grátis. Você pode escolher a conta isenta de tarifas, que é a conta com pacote avulso, né? Onde você não irá pagar nenhuma tarifa com esse pacote avulso. E poderá ter um cartão internacional, esse verdinho que eu estou mostrando na tela do vídeo, totalmente isento de anuidade. Esse cartão não cobra anuidade nenhuma, tá? Ele é um cartão pela bandeira Mastercard, nível internacional. Você pode comprar em sites nacionais, internacionais, em aplicativos. E pode também pagar com o cartão virtual, através do aplicativo do Banco Original, ou com o cartão físico, também sem anuidade. Caso você queira o cartão Gold, o Gold aí, você também pode ficar isento da anuidade. Caso queira o Platinum, pode ficar isento da anuidade. E caso queira o Mastercard Black, também pode ficar livre da anuidade. Os cartões do Banco Original têm o programa Cashback. Você terá aí o cartão com o Cashback, tanto na modalidade débito, quanto na modalidade crédito. Ou seja, usou o cartão no débito, ganha Cashback. Usou no crédito, ganha Cashback também. Vamos ver, então, os benefícios do cartão internacional. O cartão internacional, esse verdinho que vocês estão comentando no vídeo, anuidade é grátis. Cashback, cartão múltiplo, débito e crédito, aceito internacionalmente. Saque em toda a rede 24 horas, de graça. Você não paga nenhuma tarifa fazendo saques nos caixas da rede 24 horas ou nas agências do Banco Original. E os benefícios, que é pela bandeira Mastercard Internacional. O próximo é o cartão Gold. Você tem aí quatro meses sem anuidade e depois as parcelas da sua anuidade pode ser de graça, tá? Zero. Cashback, cartão múltiplo, débito e crédito, aceito internacionalmente. Saque em toda a rede 24 horas e agências do Banco Original. Gestão e controle de gasto pelo aplicativo. Benefícios da bandeira Mastercard. Surpreenda seguro de proteção de preço. Seguro de proteção de compra. Garantia estendida. E outros benefícios mais pela bandeira Mastercard. O cartão Plat. Você tem quatro meses sem anuidade e depois pode ficar livre da anuidade também. Cashback, cartão múltiplo, débito e crédito. Aceito internacionalmente. Saque em toda a rede 24 horas grátis. E também nas agências do Original. Gestão e controle de um aplicativo. Benefícios do Mastercard Platinum. Mastercard Surpreenda. Concierge agência de viagem. Seguro de emergências médicas em viagens. Carta tratada de xerrim. Master seguro automóveis. Isenção de rolha, tá? E o Mastercard Black, né? Que é o top dos cartões nível alta renda. Quatro meses sem anuidade. E depois as parcelas podem ficar livre, tá? Sem anuidade. Cashback, cartão múltiplo, débito e crédito. Aceito internacionalmente. Saque nas redes 24 horas e também nas agências do Original. Gestão e controle pelo aplicativo. Mastercard Surpreenda. Seguro proteção de compras. Garantia estendida. Concierge. Agências de viagem. Seguro de emergências médicas em viagem. Carta tratada de xerrim. Master seguro de automóveis. Isenção de rolha, perda de bagagem. Cancelamento de viagem. Sala VIP. Mastercard Black A1 e 2. Boeing Wi-Fi. Programa Dan Free Red. Roubo em caixas eletrônicos, tá? Então, esses são os benefícios dos cartões. Agora vamos saber como que eu faço pra ficar livre da anuidade e depois vamos entrar nos limites. O cartão verde que vocês estão vendo aí, que é o internacional, ele é grátis. Independente de gastar ou não gastar, não tem anuidade nesse cartão, tá? O Gold, 4 meses sem anuidade. Depois da primeira anuidade, 50% de desconto, tá? Então fica 12 de R$14,50. E a partir do segundo ano, 12 de R$29,00 para o cartão Gold. Pra você ficar livre da anuidade, então no caso o Gold, crédito de 50% da parcela da anuidade, gasto mensal entre R$1.000 a R$1.499,99, você ganha 50%. E se você gastar acima de R$1.500 no Gold, você tem a isenção total da anuidade. Ou, se você tiver um investimento de R$25.000 ou mais, fica livre da anuidade do Gold também. No cartão Platinum, 4 meses sem anuidade, 50% de desconto no primeiro ano, 12 de R$21,00. A partir do segundo ano, 12 de R$42,00. Se você gastar de R$1.500 a R$4.999,99, fica com 50% de desconto na anuidade. E se gastar acima de R$5.000 no Platinum, 100% de isenção na anuidade. E se tiver investimento superior a R$100.000, isenção total no Platinum, tá? E no Mastercard Black, 4 meses sem anuidade, 50% de desconto na anuidade no primeiro ano, 12 de R$40,50. E a partir do segundo ano, 12 de R$81,00. Crédito com 50% de desconto na anuidade, se você gastar entre R$5.000 a R$9.999,99. E se gastar acima de R$10.000, isenção total da anuidade. E se tiver investimento igual ou superior a R$300.000, fica livre da anuidade também 100%, ok? O aplicativo do Banco Original tem a versão também virtual para os cartões, tá? E todos os cartões também vêm com a tecnologia Contacless por aproximação. Além de você também poder usar no Samsung Pay os seus cartões do Banco Original. Limites dos cartões. O cartão internacional, ele é a entrada praticamente principal do banco, né? Quando você abre o aplicativo, a sua chance, mediante análise de crédito, é ser aprovado no cartão sem anuidade, o internacional. E depois você pode fazer upgrades através do seu histórico, através da sua movimentação e o relacionamento com o banco, tá? Você pode solicitar o upgrade. Se você tiver um agente do Banco Original, que no aplicativo aparece o nome deles para vocês, conforme eu estou mostrando o meu aplicativo, aparece aí o nome do agente original. Você pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp, tá? E falar com o seu agente que você gostaria de ter um cartão com a variante melhor ou também com limites melhores. E aí ele vai fazer uma defesa para poder te ajudar a alterar o seu limite do cartão. O Banco Original, ele é 100% digital e é o único banco onde você tem aí à sua disposição agentes digitais, né? Só que não é para todos os clientes, né? A gente sabe aqui no canal que nós temos vários casos de inscritos que não tem agente. E neste caso, você tem que entrar em contato com o Banco Original para tentar ver se você consegue, então, ter um agente original à sua disposição, tá? Fica mais fácil para você conseguir mais limites. Caso você não tenha conta do Banco Original e gostaria de abrir uma conta pessoa física ou jurídica, os agentes do Banco Original também ficam à sua disposição. Embaixo do vídeo, eu vou deixar três agentes do original para vocês aí entrarem em contato e solicitar aí maiores informações de como ter um agente para vocês aí na conta. Mas lembre-se, se você abrir diretamente pelo aplicativo, pode ser que você não tenha, então, essa oportunidade de ter um agente digital. Sempre oriento aqui no canal, escolha um dos agentes, tá certo? E os limites, você pode com o agente solicitar maiores limites ou através da central você também pode solicitar. A média de limites que a gente vem observando aqui no canal, no Internacional, por exemplo, mil, mil e quinhentos. Já vi de quatrocentos reais, temos casos aqui no canal de quatrocentos reais de limite no Internacional. e vi aí três, quatro mil reais para o Internacional. No Gold, eu já vi também limites baixos de trezentos reais, como também já cheguei a ver aí no Gold, limites de vinte mil reais para o Gold, tá? E no Platinum, aqui no canal, já vimos casos aí de cinco mil reais para o Platinum e também já vimos casos no Platinum com cinquenta mil reais. E no Black, já vimos casos aí de dez mil reais de limite no Black e já vimos casos aqui no canal com cento e cinquenta mil no Black também do Banco Original. Mas, Leandro, como que eu faço, então, para conseguir mais limites? O seu histórico com o banco, sua movimentação, pagamento de contas, transferências, usar débito automático, usar o cartão e pagar em dia. Chegou a fatura, está em débito automático, ok, tem dinheiro na conta, baixou certinho, isso conta pontos para você com o banco, tá? Então, investimentos, transferências, você fazer aí movimentações sadias junto com o banco vai te ajudar bastante a ter relacionamento. E com isso, possivelmente, você terá oportunidade de ter upgrades aos cartões. Por exemplo, eu comecei com o cartão Black, né? Quando eu abri a conta, meu primeiro banco foi o original. Depois, eu parei de usar por um período o banco original e fiquei com o cartão Gold, tá? Com o cartão Gold, comecei a movimentar a conta, movimentar a conta, apareceu para mim a opção do upgrade para o Platinum, tá? Mas, se eu não uso o cartão com muita frequência, o Gold, para mim, seria de bom tamanho, tá? O Gold, para mim, o Gold, para mim, estaria de bom tamanho, né? Se eu acho que o Platinum vai me dar mais cashback, porque eu uso muito o cartão no débito e no crédito, e eu viajo legal, então o Platinum, para mim, seria a melhor opção. Se não, o Gold estaria de bom tamanho. Mas, se eu gasto mais de 10 mil reais por mês, meu limite aí é 20 mil, e eu gasto mais que 10 mil por mês de fatura, o Black, logicamente, que é a sua melhor opção, e você terá aí percentuais de cashback muito melhor usando o Black, né? O cartão Mastercard Black te dá aí, se você gastar acima de 10 mil reais, 1.5 de cashback. Muito bom, por sinal, né? E é um cartão que te dá vários benefícios também. Mas, Leandro, eu tenho uma renda aí de 10 mil reais só, e eu tenho um cartão Platinum com 25 mil. Você tem aí a opção de solicitar o upgrade para o Black, porque o Black hoje, o limite mínimo, né, para ter um cartão Black é 20 mil reais. E aí você tem o relacionamento, o gerente pode, ou o agente, te ajudar aí, no caso, a solicitar um cartão Black, tá? Logicamente que passa por análise de crédito, não é simples assim, eu quero um Black e vou ter um Black. Tem relacionamento, tem histórico, vão consultar seus dados, vão consultar seu score, vão consultar se você está negativado ou não está negativado, vão verificar o seu tempo de cliente com o banco, eles vão fazer uma análise aí legal sobre você, e a possibilidade de ter um cartão Black ou um Platinum é muito grande. Por isso que eu falo, tendo um agente digital com você, se torna mais fácil também. Aqui no canal, se vocês assistirem nossas lives, vocês vão observar que os agentes atuam a todo vapor e muitas pessoas elogiando em todas as lives. Os agentes originais, agradecendo por ter conseguido limites, e por aí vai, tá certo? E lembre, não tem milhas nesses cartões, é apenas cashback. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente aos limites do Banco Original. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então! Carlos Progame, um grande abraço! Cícero Souza, Gabriel e Lucas, Brumado Bahia, um grande abraço para vocês também! José Humberto, meu amigo, Passo de Camaragibe, Alagoas, um grande abraço! Matheus Silva, meu amigão, Jacu IP Bahia, um grande abraço! Um abração para vocês todos do Nordeste, ligados aqui no canal, dando essa força gigantesca para o nosso canal. Muito obrigado! E se vocês puderem virar membros do nosso canal, dê uma força aí, seja membro na opção do link, botãozinho azul, seja membro do nosso canal. Qual é o mais adequado para você, financeiramente, para não atrapalhar a sua vida financeira também. Escolha um aí e dá uma força para a gente aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no quadro, séries, limites do nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!